Seja bem-vindo ao treinamento preparatório para certificação CPRE, todos os direitos reservados. Nessa aula nós vamos falar sobre o elemento mensagem, um elemento muito, mas muito importante mesmo no diagrama de sequência. A mensagem é o meio pelo qual um participante e um ator, e ou um ator, interage com outro participante ou ator. A mensagem é apresentada na dimensão horizontal do diagrama. A mensagem também pode representar a criação e destruição do participante, como veremos mais à frente. A mensagem, ela representa a comunicação entre participantes e ou atores. Não é à toa que o diagrama de sequência é um diagrama de interação, que mostra a comunicação ou como que participantes e atores interagem. Primeiramente, vamos ver a mensagem síncrona. O que é uma mensagem síncrona? Uma mensagem síncrona é quando o emissor fica bloqueado até o receptor receber e tratar a mensagem. Ela é representada por uma seta com a cabeça fechada, como você pode ver aqui na ilustração. Uma seta com a cabeça fechada e que recebe geralmente um rótulo. Exemplo. Uma chamada a um método é uma mensagem síncrona. Mensagem assíncrona. O emissor, ele continua a emitir mensagens, ele não espera um retorno do destinatário da mensagem. É representada por uma seta com a cabeça aberta, como você pode ver aqui na ilustração. É uma seta com a cabeça aberta e recebe também um rótulo. O exemplo é mostrar uma mensagem na tela. Geralmente, o ator ou o participante que dispara essa mensagem, ele solicita um serviço de um outro participante e continua a sua operação, o seu processamento. Ele não fica esperando uma resposta do participante que recebe ou o participante destinatário da mensagem. Vamos ver a sintaxe do rótulo da mensagem? Como é que nós podemos utilizar um rótulo de mensagem? Bem, nós podemos usar de várias maneiras. Podemos utilizar da seguinte forma, da forma mais formal, return recebe message entre parênteses parameter, do tipo parameter type, que retorna o objeto return type. Bem, vamos entender cada um desses elementos. Return é o nome do valor de retorno. Message é o nome da mensagem. Parameter é o nome de um parâmetro da mensagem. parameter type é o nome do tipo desse parâmetro. E return type é o tipo do valor de retorno. Já já, nós vamos ver como é que nós utilizamos na prática esse rótulo, a sintaxe do rótulo da mensagem. Você não precisa necessariamente sempre utilizar todos esses elementos, como você vai ver mais à frente. Tipos de ações de uma mensagem. Bem, você tem, basicamente, quatro tipos de ações. Call representa uma chamada a um serviço do participante. Return representa o retorno de um valor para o participante que solicitou o serviço. Create representa a criação de um objeto e destroy representa a eliminação de um objeto. Então, o tipo de ação call é aquele tipo mais comum, que é quando um ator ou um participante solicita de um outro objeto, um outro participante, a execução de um método naquela classe. O return, ele também representa uma chamada a um serviço do participante. Porém, nesse caso, ele espera o retorno de um valor. Create é um tipo de ação de uma mensagem que cria ou faz a criação daquele objeto. E o destroy, ele é uma mensagem que elimina aquele objeto. Veja que no nosso caso, nós temos o ator cliente e esse cliente, enquanto ele está ativo, de acordo aqui com a barra de ativação, ele faz uma solicitação do serviço validar senha do objeto ou do participante minha conta. E para fazer o validar senha, é utilizado uma mensagem síncrona, porque aqui se utiliza uma seta com a cabeça cheia. Bem, logo depois, o objeto, minha conta, ele então chama, faz uma chamada assíncrona, porque é uma seta aqui com a cabeça vazia. Ele faz uma chamada ao objeto ou participante histórico, ele faz essa chamada registrar histórico. Logo depois, o participante minha conta, ele faz ou emite uma mensagem de retorno, que já já você vai saber como é que nós utilizamos, sinalizando senha OK para o cliente. Logo depois, o cliente, ele vai então retirar o dinheiro. Ele solicita do participante minha conta a execução desse método, desse serviço retirar dinheiro, onde ele envia um valor, uma quantia. Novamente, o objeto ou participante minha conta solicita o serviço registrar histórico do objeto histórico e retorna o objeto minha conta, o participante minha conta, retorna a mensagem retirada OK para o ator cliente. Dessa forma, nós conseguimos demonstrar com esse simples diagrama de sequência como é que funciona internamente o caso de uso sacar dinheiro. Bem, o diagrama de sequência utiliza vários tipos de mensagem. Mensagem de ator para ator. Indica uma conversa entre atores. E neste caso, pode aparecer aquele ator que não é mostrado no caso de uso. Nós, então, adicionamos esse novo ator apenas para facilitar a compreensão do processo. Não é um tipo de mensagem comum. O ator, ele pode até mesmo não fazer parte do sistema. Veja aqui um exemplo. Nós temos o ator cliente, que faz, então, uma solicitação de abertura de uma conta corrente para outro ator, o ator gerente. Temos também mensagem de ator para participante. Indica a solicitação de um serviço pelo ator ao sistema. O ator, então, ele dispara ou ele informa qual é o método que ele quer que seja executado. E é o tipo mais comum que você vai encontrar no diagrama de sequência. Veja aqui um exemplo de mensagem de ator para participante. Nós temos aqui o ator cliente, que faz, então, uma solicitação de um serviço. Vale dar senha para o participante, minha conta, do tipo conta, ou associado à classe tipo conta. Temos também a mensagem de participante para participante. Indica que um participante solicita um serviço em outro participante. É comum você encontrar esse tipo de mensagem. E veja aqui. Veja aqui um exemplo de mensagem de participante para participante. Nós temos aqui no nosso caso, no nosso diagrama de sequência exemplo, uma solicitação do participante Minha Conta, que solicita o serviço registrar histórico de um outro participante do tipo histórico, ou associado à classe histórica. Temos também a mensagem de participante para ator. É justamente o oposto da mensagem de ator para participante. Como é que funciona? Bem, é uma resposta de uma solicitação de serviço feita por um ator. É representada por uma linha tracejada. Lembra que acabamos de ver isso no nosso diagrama de sequência exemplo? Pode conter a legenda indicando o retorno. Não é obrigatório essa legenda. Essa legenda é opcional. Pode também ser uma resposta de uma solicitação de serviço feita por outro participante. E é uma mensagem de retorno, que como já acabamos de dizer, ela é opcional. A mensagem de retorno que nós estamos, então, falando, ela é representada justamente por essa seta tracejada com a cabeça aberta, onde nós podemos ou não colocar um rótulo. Representa uma resposta em virtude de uma solicitação feita. É opcional e pode ser uma resposta tanto para um ator quanto para um outro participante. Retornam informações específicas do método chamado. Então, veja aqui um exemplo de mensagem de participante para ator. O ator cliente solicitou o serviço validar a senha para o participante em minha conta. Ele, então, validou a senha, fez a execução, executou esse serviço e retornou para o cliente uma mensagem, senha OK. E para tal, nós utilizamos essa seta tracejada com a cabeça aberta, indicando uma mensagem de retorno. Mensagem de autochamada. O que é uma mensagem de autochamada? É quando uma mensagem que se origina do mesmo participante e ele envia para si mesmo. Indica que o participante, ele precisa executar alguma operação, algum serviço que é disponibilizado ou fornecido por ele próprio. Veja aqui um exemplo. Nós temos o cliente, quando ele, então, valida a senha, logo depois que ele valida essa senha, é feita, então, o seguinte. É feita uma verificação de saldo. E, para que isso? Essa verificação de saldo, ela é feita, ela é chamada pelo próprio participante em minha conta para ele mesmo. E aí, nós, então, utilizamos um outro retângulo, mostrando uma outra ativação. Isso se chama empilhamento. Você pode empilhar tantos retângulos de ativação quanto forem necessários. Não há nenhum problema, combinado? Então, nesse caso aqui, ao validar a senha, o sistema, ele já, não só valida a senha, mas já verifica se esse cliente já tem saldo. Porque se o próximo passo for a retirada de dinheiro, ele, então, já avisa imediatamente qual é o saldo, ou se tem ou não tem o saldo em questão. E aí, eu vou começar.